Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco do crescimento das orquídeas na garrafa PET. Essa daqui eu comprei no dia 1º de 11 de 2017 e essa outra aqui eu comprei no dia 20 de 3 de 2018. Essa que eu chamei de matriz 7, ela estava no tamanho dessa daqui onde eu chamei de matriz 9. E, ou seja, ela cresceu basicamente 4 folhas, 5 folhas agora, ou seja, eu calculo mais ou menos uma folha por mês. Mas o mais interessante nela da garrafa PET é que ela simplesmente adora a garrafa PET. Olha o tanto de raiz, está fazendo muitas raízes aqui por trás. E assim, é muito interessante. Essa outra aqui já se adaptou muito bem já na garrafa PET. A garrafa PET tem essas gotículas que elas adoram e ela já está formando aqui as cápsulas, cápsulas de semente. Já tenho 4 cápsulas de semente ali, está formando mais duas aqui na frente. Então são 6 cápsulas. E essa minha outra aqui é a matriz que é a minha primeira, a primeira falenopsis. Eu comprei ela no dia 1º de 4 de 2017 e ela não cresceu tanto, ela não desenvolveu tanto. Porém, ela é a minha matriz principal. Eu já fiz cápsulas nela, já plantei as sementes e ela está aqui formando muitas cápsulas, muitas cápsulas mesmo. Eu calculo que ela já tem aqui 15 cápsulas de semente. Então assim, é bastante interessante o crescimento delas. Quando ela é uma matriz boa, ela não vai crescer tanto, até porque ela precisa soltar a haste floral depois que ela sair essa outra haste aqui. Assim que essa haste cair, ela vai tentar crescer. Para quê? Para que ela possa soltar mais haste floral. Essa daqui, por exemplo, não está nem soltando mais folhinha nova. Por quê? Porque ela acabou de colher a escátula dela. Ela está soltando um cake aqui na frente, bem pequenininho ainda. Mas já está se formando, talvez um outro cake aqui. E assim ela vai. Logo, logo ela vai soltar haste floral, talvez. Ou vai soltar novas folhas para o crescimento dela ser maior. Então assim, é bastante interessante. Quando ela cresce bastante, essa daqui eu já consigo ver que lá embaixo nela já tem dois pontos. Onde é que vai sair duas haste floral. Já tem apontado ali duas haste floral. E logo ela vai sair duas haste floral. Essa daqui é as minhas outras matrizes. Está todas elas formando cápsulas de semente. Já polinizei elas. Polinizei ontem. Na verdade, essa daqui eu polinizei essa semana passada. E essa daqui eu polinizei ontem. Hoje é dia 13. Então assim, eu estou fazendo. Eu estou tentando fazer semente nela. E estão todas elas aqui se formando. Todas elas aqui criando sementes. Para que eu possa fazer o cultivo delas in vitro. E essa daqui é uma branca. Onde eu vou homatizar ela com as outras. Para que saia cores diferentes. E já tem aqui vários selfies. E vários cruzamentos aqui que eu já fiz. Aí eu marco quem é a mãe. A mãe é a 01. E o pai é a 08. Ou seja, essa daqui é o pai. E essa daqui é a mãe. Então assim eu vou marcando. Para eu saber a identificação de cada uma. Quando eu tenho o cruzamento. Aqui por exemplo tem o cruzamento. Essa daqui foi um polinio que eu achei. Não sei quem é o pai. Mas eu sei quem é a mãe. Essa daqui por exemplo é a mãe. É um selfie. E assim eu vou fazendo. Depois que eu pranto. Eu identifico no vidro qual foi a pai. Qual foi a mãe. Para que eu possa ter uma identificação correta. Para que eu possa fazer. Todo o meu controle de qualidade. O controle de saber quais possíveis cores. Pode ter essas mudas. Às vezes a gente não consegue determinar. Até por conta que uma selfie. Você sabe que vai vindo a mesma cor. E uma polinização cruzada. Pode vir em uma cor. Ou a outra. Ou as duas misturadas. Bom. Espero que tenham gostado. Se gostou. Se inscreva no canal. Valeu. E até a próxima.